Olá pessoal, hoje eu vou começar a gravar aqui para vocês como que é o desenvolvimento do período vegetativo aqui dessa linda planta caldex que é a Deoscorea elefantips. A minha é muito jovem, eu mostrei aqui já no canal para vocês quando eu comprei ela, então tentei fazer aqui um suporte para enrolar as hastes dela. No ano passado não deu muito certo, mas esse ano acredito que essa hastezinha vai funcionar. Eu apoiei meu vasinho dentro desse baldinho de alumínio aqui, porque a ajuda na hora da rega não fica caindo sujeirinha dentro de casa. Ela ficou dentro de casa durante... eu não coloquei ela para fora esse ano de jeito nenhum. Então ela passou o primavera e verão dentro de casa, tinha bastante claridade dentro de casa. E primavera e verão é o... a primavera ela começa a entrar em dormência e ela passa o verão em dormência. Quando ela entra em dormência ela cai completamente as folhas e a haste que tem as folhas fica completamente seca. A gente corta essa haste depois porque não tem mais nenhuma função. É... inclusive né, a gente tem como saber qual a idade da planta se a haste for cortada e ficar um pouquinho aqui. Porque ela, pelo menos, ela solta mais ou menos né, nos 100% dos casos... 90% dos casos é uma haste com várias ramificações e várias folhas. Então quando a gente corta uma haste dessa fica um toquinho seco ali e quantos toquinhos ela tiver mais ou menos a quantidade de anos que ela tem. A a minha não dá para contar direito, mas aqui eu vejo mais ou menos um, dois, três, quatro. Esse é o quinto... é a quinta haste dela, ou seja, seria o quinto ano de vida. Mas não é certeza absoluta, mas para a gente ter uma ideia mais ou menos, já que ela solta uma haste ao ano. Essa haste seca que maior foi a do ano passado que foi eu que cortei né. Aí é... ela começou a soltar essa haste agora já no final do verão e ficou enorme, já tinha quase um metro. E dessa única haste também soltou outras ramificações. Aí que que eu fiz? Eu decidi enrolar ela aqui em cima desse pedacinho de ferro que eu coloquei como suporte e fui enlinhando né, tá bem enlinhado aqui. Não tem uma sequência de como que eu enrolei. Aqui vocês podem notar que isso aqui já é a ponta que continuou crescendo. Ela vai continuar crescendo ainda. Aí eu venho sempre aqui e pego essa ponta. Agora não porque ela ainda tá muito molinha, muito jovenzinha essa ponta. Mas eu venho aqui e tento enganchar ela aqui para outro lado e vou enganchando. Já dá para a gente notar também as folhinhas. Tá vendo que ela tá produzindo. São pequenininhas ainda, mas essas folhas chegam a ficar aqui na minha né, que é uma planta pequena. As folhas ficam mais ou menos desse tamanho assim, em forma de coração. É uma folha bem fina, bem verde, um verde bem bonito, bem vivo, um verde esmeralda. Então eu vou acompanhar aqui o crescimento das folhas dela com vocês, mais para a gente ver como que vai ficar. E com relação à rega dela, é importante falar sobre isso, porque como é uma planta que entra em dormência no período quente do ano, eu não fiz regas durante todo o verão. Ou seja, é estranho porque é um período muito quente, a gente pensa que a planta precisa de água. Mas no caso dela que entra em dormência, ela não precisa de água. Porém, eu sempre quando eu regava as outras plantas, eu vinha e observava ela. A observação que a gente tem que fazer nela é apertar o caldex. Se o caldex estiver muito mole, quer dizer que mesmo que a planta esteja em dormência, ela precisa de um pouquinho de água. No caso da minha, eu encontrei ela, eu acho que uma vez, que estava muito pouquinho mole. Então eu dei um golinho de água, não muito. E agora, quando ela começar a soltar essas folhas, aí a gente volta com a rega normal para suculentas, que é regar completamente a terra do vaso e esperar que ela seque completamente para fazer uma nova rega. Porque a planta está em crescimento, não está mais em dormência. Então a gente pode fazer a rega normalmente. Se passaram aí cinco dias do primeiro pedacinho do vídeo aqui que eu gravei para vocês e olha o tantinho que as folhas já cresceram, como estão ficando bonitinhas. São em formato de coraçõezinhos as folhas. Deixa eu aproximar aqui, ó. Tá vendo? Verde. São folhas bem fininhas e tá ficando bem bonitinha. Aí eu já enrolei ela de novo aqui umas duas vezes. Essa ponta aqui é a ponta que mais está crescendo. Inclusive, ela agarrou no meu coração emaranhado e ficou um emaranhado com duas plantas. Aí eu fui conseguir desenrolar e enganchei ela por aqui agora. E eu tô sempre aqui enganchando essas pontas que vão crescendo. Pessoal, o primeiro pedacinho do vídeo eu gravei para vocês no dia 13 de setembro. Hoje é dia 24 de outubro. O vídeo vai ser publicado amanhã. Então se passaram 40 dias desde quando ela soltou a arte e começou o crescimento das folhinhas, né? Esse é o período de crescimento da Dioscorea Elefantips. E agora eu vim mostrar para vocês ela com as folhinhas dela, todas já grandinhas e desenvolvidas. Aqui ela ainda está crescendo as pontas. Eu acredito que ela vai continuar crescendo. Não tenho, como dizer para vocês, um tamanho certo para essas artes crescerem. Mas é importante a gente enrolar essas artes em alguma coisa. Senão ela fica pendente, mas eu acho que fica mais bonita se você enrolar ela em alguma coisa, né? Tem um suportezinho. O meu aqui é meio improvisado porque a planta é pequenininha. Essas folhas, como eu falei para vocês aqui na minha, eu vi as folhas dela do ano passado bem maiores. Mas eu acredito que quando ela terminar de crescer aqui a arte, ela vai começar a crescer as folhas, né? Sempre cada vez mais. Então, essas folhas vão ficar maiores sim. Por enquanto, estão assim, ó. Nesse tamanho aqui que vocês podem observar aqui comparando com o meu dedo. São folhas bem fininhas, tá? Mas são folhas resistentes. As regas, como eu falei para vocês agora, vai ser rega normal para a suculenta. Regar, esperar que a terra seca para regar novamente. Se as folhas secarem, ficar bem sequinhas, né? Para cair agora no período frio, significa também falta de rega. Mas como eu estou regando normal, então ela não secou nenhuma folha ainda. E como eu falei, a observação do caldex, né? Ele tem que estar sempre duro, bem duro como uma maçã, tá, pessoal? E aqui, o meu emaranhado aqui não está todo proporcional a uma bolinha, porque esse vasinho aqui, ele fica virado assim. Aí a luz entra dentro de casa daqui e aí ela cresce em direção para cá. No caso, tem que ficar virando o vaso lá, né, com frequência para poder ela crescer para os outros lados. Mas eu não tenho tempo para ficar virando todos os vasos aqui em casa, então ele está crescendo sempre assim para o lado de cá, isso não me incomoda. Aí, né, quando eu falo para vocês a identificação da planta de Oscar elefantips, talvez quem conhece já pelo nome ou for pesquisar a planta vai ver imagens na internet desse caldex bem bonito, em forma de casca de tartaruga e tal. Mas isso daí é quando a planta é uma planta já bem velha, bem maior. A minha é uma planta, eu já comprei ela pequena. Eu não notei diferença no tamanho do caldex, mas eu notei uma rachadurazinha um pouco maior. Vocês estão vendo aqui, ó, essa rachadura mais amarronzadinha aqui. Pode ser que seja, né, um crescimento desse caldex aqui. Eu não pretendo fazer mudança do vaso por enquanto, mas para fazer mudança de vaso, para colocar num vaso maior, tem que ser feito na época em que a planta está crescendo, que seria agora, né, para mim aqui, que é na época fria do ano. Eu ainda não decidi, mas se eu decidi mudar de vaso, eu falarei para vocês e talvez eu mostre aqui no canal. Outra coisa importante é que essa planta, essa espécie aqui, é uma espécie, pessoal, que a propagação dela é feita por sementes, tá? Por isso que é uma planta difícil de encontrar, é uma planta mais cara, porque o crescimento é muito lento e é feita a propagação a partir da semente, né? Não tem como fazer a propagação dela nem pelas folhas, nem pelas estacas e nem por divisão do caldex dela, tá? Então, é uma planta que tem que ser muito velha. A mim, eu não aposto em floração dela, porque é uma planta jovem, apesar de ter aí, eu acredito que uns 5 anos, mas para nós 5 anos é muito tempo, para quem cultiva, mas para essa espécie aqui é uma planta muito jovem, tá? É uma planta que fica muito grande, com dimensão muito grande, para poder florescer e produzir sementes. E eu não sei nem como que seria o processo da produção de sementes, se seria uma polinização natural, uma polinização manual, como que seria feito e tal, mas a propagação dela é feita por sementes. Então, para conseguir uma muda dela, tem que comprar uma plantinha, né? Que alguém aí cultivou a partir da semente. Então, pessoal, eu acredito que o que eu tinha para falar dela hoje era isso. Eu tentei mostrar para vocês aqui como que é o período vegetativo dela, que ela só se desenvolve no período frio, e quando ela se desenvolve, ela fica assim, cheia de folhinhas e bonitinha aí, para a gente admirar ela. O restante do ano, a parte quente do ano, ela entra em dormência e fica somente o caldex, porque caem todas as folhinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, e deixo um abraço bem grande para vocês. Tchau! 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 Tchau!